Salve, salve, galerinha! Bem-vindos ao canal do Tirate. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um React. Mas, primeiramente, gostaria de pedir o seu like, que é muito importante, tá? E se você puder, se inscreva no canal pra ajudar a meta dos 10 mil inscritos. E já ative o sininho pra receber as notificações quando a gente posta os vídeos aqui no canal, né? Que é praticamente todos os dias, das 10 da manhã e às 22 horas da noite, tá? Então, segue lá também no Instagram, se você puder. O link está no topo do canal e na descrição do vídeo, tá? E também todas as outras redes sociais que estiverem aí. Pode seguir também, que ajudam demais, tá? Se você gosta de lives de jogos, a gente tem o canal na roxinha. É só clicar no link aí no topo do canal e se inscrever lá também, beleza? Pra você ser um apoiador do canal, as informações estão na descrição do vídeo. Assim como o financiamento coletivo também para ajuda aqui no canal. Está o link na descrição. Então, ajude lá se você puder, que vai ser muito bem-vindo a sua ajuda. E completamente, 100% aplicado aqui no canal, a melhoria do conteúdo. E da parte técnica também, beleza? Vamos de VOB, galera! Voice of Bass Proof. E vamos fazer o react de Psychosocial, um cover de Slipknot, beleza? Então, 3, 2, 1, bora pro react. Ok?! Ok! A Netflix! A Netflix! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Letta da caça da caça Onde você não está, onde você não está Onde você não está, você não está, você não está Seu que realiza a bola Agora, a vida que dá para É a única linha A vida de todos nós Onde eu estou, no mundo está Onde eu estou, a vida de você Tudo aqui em casa em casa Eu estou! Tchau, tchau. 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 descer um pouquinho pra cá, né mas infelizmente eu não sei se os promotores aqui do Brasil tem interesse de trazê-las mas seria muito foda e é isso galera, muito obrigado por sempre trazerem coisas maravilhosas como a Vobi aqui pro canal e eu fico muito feliz por isso, deixe seu comentário que é muito importante, deixe seu like e suas indicações aí nos comentários e também siga lá nas redes sociais se você puder, beleza? E é isso galera, até o próximo react